Saudações, videiras! É o seguinte, é o seguinte, eu sei que você, como toda vidraçaria ou serraleria do Brasil, está passando por pelo menos um desses três problemas que eu vou te apresentar agora. O primeiro problema que eu tenho quase certeza que você está passando aí é a falta de mão de obra especializada ou mão de obra técnica. Qual que é o segundo problema que tem assolado aí as empresas, vidraçarias e serralerias do Brasil? É aquele sentimento de todo santo dia você pensar assim, cara, perdi dinheiro. Perdi dinheiro, seja num desperdício, seja num retrabalho que você teve que refazer, numa sobra de material que sobrou, na compra de uma matéria-prima, de um componente, de uma ferragem, de um perfil ineficiente, que muitas vezes não serve para aquilo que você está fazendo. E agora vem o terceiro problema, que eu particularmente considero o mais grave de todos. Você, como gestor, ficar perdendo tempo em ações corriqueiras, mas que são necessárias para o dia a dia da sua empresa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você, como gestor, deveria estar gerindo a sua empresa, deveria estar envolvido em ações mais estratégicas, de crescimento, expansão, etc. E muitas vezes a gente sabe que você fica aí até tarde da noite, por exemplo, sábado e domingo, fazendo orçamento, levantamento de materiais, conferência de materiais, pedido de materiais, projetos. Mas você não deveria estar perdendo o seu tempo ou o tempo de uma mão de obra muito técnica com isso. Isso teria que ser mais rápido, teria que ser mais fluido. Então a primeira questão é que você precisa parar de perder dinheiro com desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro com produtos ineficientes ou que não dão certo. E a segunda questão é, você precisa ter mais agilidade para fazer as ações de orçamento, levantamento de obra, levantamento de materiais, projetos. Você precisa ser mais ágil, você precisa ter mais tempo livre, tanto para ficar com a família, quanto principalmente para atuar na gestão do seu negócio. Tá, Gabriel? Beleza, você falando aí é muito bonito, lindo e maravilhoso. Mas como que eu faço isso na prática? E aí a resposta você já sabe. Você sabe a resposta. Qual que é a resposta quando a gente não tem mão de obra disponível? O que a gente faz? A gente adere tecnologias. E hoje nós temos uma tecnologia muito abundante no mercado que são os softwares. Softwares para vidraçaria, cirralherias. Inclusive tem softwares, o único software que trabalha para as duas empresas, tanto para cirralheria quanto para vidraçaria. E aí eu sei que você está pensando aí, eu sei, principalmente se você tem um software, eu sei que você está pensando aí. Você está pensando assim, Gabriel, eu tenho um software, cara, mas eu uso muito pouco, ou então eu nem uso, porque eu sei que ele não me entrega como deveria. Eu sei, você está falando aí agora. Ah, o software vem com muito projeto repetido. Às vezes é muito difícil de utilizar. É muito padrãozinho, é muito encaixado, é muito travado. E aí, Gabriel, às vezes eu ainda tenho que ficar conferindo, porque ele sempre dá resultado errado. Ou ele dá material a menos, ou ele acaba, como geralmente acontece, fazendo uma lista super faturada de materiais que ficam sobrando. Agora, a grande questão é a seguinte, qual é a boa notícia desse vídeo? A boa notícia é, com o software que você tem aí, é possível você ajustar, otimizar e personalizar o software de acordo com a sua realidade. Porque o cara que trabalha hoje em São Luís do Maranhão, provavelmente ele trabalha muito diferente de quem trabalha em Porto Alegre. E assim, todas as regiões do país, e assim, muitas vezes, as empresas trabalham na mesma região, trabalham diferentes, porque tem públicos diferentes, estruturas diferentes. Então, eu preciso de um software que seja personalizado para a minha empresa dentro da minha realidade. E agora, tem como você fazer isso com o seu software, porque tem uma empresa que surgiu no mercado, uma empresa que já é bem gabaritada, já é muito conhecida, mas que agora está exercendo, vamos dizer assim, que está dando essa turbinada na produção dos negócios através do software. E essa empresa é a CP Consult, que é do meu amigo e parceiro Cirilo Paes. Bom, Cirilo Paes dispensa apresentações, é um profissional que tem, no mínimo, aí três décadas atuando nesse mercado, entende de vidraçaria, desse raleria e entende de software. Então, o Cirilo viu essa necessidade do mercado, montou uma equipe que tem experiência nesse mercado, está fazendo essa otimização, essa personalização nos softwares. Então, olha só, agora você consegue ter um software personalizado para a sua realidade. O seu software vem e você percebe que quem inseriu os dados ali, não entende muito do nosso dia a dia. Não tem aquele, né? Não tem, não tem. Que só quem está na obra sabe. É, por exemplo, sei lá, você está montando uma pele de vidro, aí o seu software vai falar assim, ó, tem que vir o marco inferior. Aí você vai comprar uma barra de marco, vai usar dois metros, vai ficar com aquele baita tubão depois lá no seu estoque que você não vai usar mais. Com a experiência do Cirilo, ele vai falar assim, não, não, compra a travessa, porque a travessa você já vai ter que comprar mesmo várias, e você só dá uma refiladinha. Então, esse tipo de inteligência prática é algo que muitas vezes o software não te dá. Só um profissional que de fato é do mercado, que sabe, né, como funciona no chão de fábrica e na obra, vai conseguir ajustar para você. Então, olha só, a boa notícia é que seus problemas acabaram. Se você tem um software, ligue na CP Consult, que eles vão conseguir te entregar aí um plano interessante para a sua realidade. Se você não tem, antes de adquirir, ligue lá na CP Consult, que eles vão te indicar um software que seja mais fácil de personalizar para você. Então, olha só, pare de perder tempo fazendo orçamento. Óbvio, você precisa fazer orçamento, você precisa levantar o material, você precisa fazer projeto, mas você não tem que ficar perdendo tanto tempo fazendo isso, porque já tem hoje tecnologias que podem te ajudar. Legal? Então, pare de perder tempo e seja mais produtivo a partir de agora. Comece agora, ligue lá na CP Consult e fale com eles, que eles vão te entregar aí uma proposta muito interessante e que cabe no seu bolso, que você vai ver, você vai ficar muito feliz. Tem muitas empresas que já estão usando o serviço da CP Consult. E aí, o que você pode fazer? Você pode até pedir uma referência. Então, me dá o telefone aí de cinco empresas que vocês já fizeram essa questão no software, que vocês já personalizaram o software. Aí você liga lá e aí você vai ver se os clientes estão satisfeitos ou não. Legal? CP Consult, entre em contato agora e pare de perder tempo. Vamos ser mais produtivo. Tamo junto? Então tamo junto. É nóis e forte abraço. Valeu! Bom, gente, meu nome é Cirilo Paes. Eu trabalho com vidro já há 31 anos e estamos aí para fazer algo diferente no mercado. Obrigado. 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 Obrigado.